Oi galerinha, tudo bem? Aqui é a Marisa trazendo mais um videozinho pro canal e desta vez eu tô jogando o Goat Simulator Pra gente galerinha fazer umas reformas, no vídeo passado fizemos várias mudanças de regra com que a nossa casa fique um pouco melhor As visitas ficam um pouco mais incomodadas e assim Galerinha, e aqui pra reforma que eu falei, todo o dinheiro que eu tenho eu arrecado em algumas partes, mas eu preciso de mais armários E agora eu não vou dormir mais no quarto escuro que eu sempre gostava, eu vou dormir agora na cama de casal E agora vai vir vários amigos meus e familiares, principalmente uma das minhas amigas E aproveita galera, se você chegou agora e ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para eu não perder nenhuma notificação de vídeo novo Galerinha, eu tô indo lá pegar uma skate porque daí eu vou poder levar mais rápido a minha amiga e os meus familiares Você já vai conhecer quem que é a minha amiga e com certeza vocês vão gostar Eu tenho, é, mas na verdade eu não vou poder, só que a minha amiga era pra ela aparecer hoje Só que ela não vai aparecer, por quê? Porque ela foi lá na festa do, ali do Arranha Céu né Ela tá naquela parte que tem a piscina Mas como, é, eu não posso ir na piscina né, porque eu ainda não peguei o convite Eu sei que a próxima festa, ela tem alguns convites de festa porque ela é a dona lá da festa Ela só faz festa todo dia com pessoas diferentes E ela só vai me convidar no dia de festa ali de ano novo e de natal Então ela não vai poder aparecer hoje Mas se não vai poder aparecer hoje vai ser os meus primos e primos Eu vou trazer um primo meu e uma prima minha E daí eu vou trazer uma tia minha e um vô meu Deixa eu ver, eu tenho um quarto onde vai dar as duas pessoas né, lá Aí eu tenho, deixa eu ver, quatro lugares Dois primos, a tia e um vô Tem, tem, vai dar certo? Ah, mas pra mim Ah, mas daí vai ver só uma tia daí O vô, é, eu acho que vou trazer minha avó Ninguém é tia e minha avó Acho que só minha avó Minha avó com certeza vai amar Meus pais, irmãs e irmãos estão na outra cidade Então eles não podem participar aqui hoje Eles querem participar, mas como eles não tem um, é Eu sei que o carro deles, que eles tinham, estragou Aí eles estão tudo pagado aí Mas um dia eu posso ir visitar eles se vocês quiserem Tá galerinha, então a gente vai ir visitar A minha amiga não vai poder ir, deixa eu ver Eu quero dividir a cama de casal comigo pra minha amiga Ah, daí sobra, como é que fala? Dois cômodos, então quer dizer que eu só posso trazer a minha avó e um primo Né, eu acho Eu vou ver aqui onde estão meus primos Olá, olá, olá Não tem brinquedos Sou fã, etc Com licença, moça, olá Eu poderia pegar um criador Ok, você trouxe dinheiro Depois eu só vou sair caderno dinheiro Mas dois recadouros também, só que é pra reformar a minha casa Quando a minha casa estiver reformada Eu trago um, aí eu compro Ok, moça Ok Olá, moça Tudo bem? Sim Yeeey Nossa Brima Marissa, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui dizer pra vocês Que um de vocês vai ser sorteado a ir lá pra minha casa Sério? Aham Então, eu posso sortear um trio pro meu papo O que de vocês gostaria de ficar aqui no parque de volta? Eu gostaria Você gostaria, Lisa? Aham E você... É... Eu vou ser... Eu vou ser Jasmine O que você gostaria? Você gostaria de ficar no parque ou lá na minha casa? Eu gostaria de ficar lá na sua casa É todo dia eu faço a mesma coisa Não deixe eu fazer outra coisa diferente Só os outros quatro ali que podem fazer algo diferente E você, Clau? Ah, eu gostaria de ficar Tá, tenho mais dois voluntários E vocês dois? Eu... A gente também gostaria de ficar É... Eu... Eu não gostaria Você não, Brian? Não Então eu tenho dois voluntários que eu gostaria de ficar Então eu vou ter que... Então, peraí Brian é você, né? E você é o... Como é que fala? É... Lucas, né? É que vocês pareciam parecidos Estou abrindo assim que vai querer, né? Não Ah, peraí Eu vou querer Você vai querer, Lisa? Aham, tá Eu tenho três Vamos fazer bola de fogo Bó Lá De Fogo Queim Mata Geral Bá Bú Tchau Você não vai ser, Lucas Ah, não, tudo bem Bó Lá De Fogo Queim Mata Geral Bá Bú Tchau Você não vai ser, Lisa Vai ser você, Jasmine Yeee Eu vou poder ir sempre Eu vou poder ser livre Então venha comigo, Jasmine Eu vou te levar lá pra minha casa Com licença Eu estou levando um primo meu Ele agora está desempregado Eu vou poder agora ser livre Yeee Obrigada, Prima Marissa De nada Quem mais vai estar da família? Eu pe... A minha amiga era pra vir Só que ela está dando festa Daí ela não vai poder ficar Ah, tudo bem Só que assim, quando ela ficar na minha casa Ela vai poder ficar poucos dias Daí eu vou poder liberar Pra outras pessoas Talvez Ah tá Mas quem outros da família vai poder estar? Eu pensei em levar uma avó A minha avó Ou a minha tia Eu acho melhor levar a vovó A vovó Ok Estamos chegando? Onde vai ser o meu quarto? Vai ser Chegamos Prima Tá Mas eu não sei como que você vai subir nesse treco Aí Eu estou subindo Ah não, parecia subir Você conseguiu subir Tá Você quer ficar lá na sala assistindo televisão? Ou quer ficar aqui lá no... Eu quero ir lá na sala assistindo televisão A vovó Com certeza vai gostar de ler os livros Da sua notícia Ok Tem aí Pode assistir os programas que quiserem Que não seja O programa da cabra Porque eu não gosto de perder nenhum O programa da cabra Tá filmando Você pode assistir os programas Mas não da cabra Tá Agora bora lá buscar a vovó Eu vou precisar pegar o meu Uber Mas ele vazou Ai meu Deus Eu tenho que ser mais rápida Pra conseguir pegar Ah Se eu conseguir o Covid Eu posso levar a minha família Pra ir pra praia Aí porque tem bastante espreguiçadeira aqui Então eu vou ter que ficar esperando Pra poder aparecer O Uber Nossa Sobe aqui no posto de Uber Tá Que mais Agora é só esperar praticamente O carro preço tem que aparecer Ah mas ele é um carro azul Não é o preto O carro azul Tá vindo pra cá Ah não Ele virou Ah não Ele virou Posso talvez fazer um passeio É Tá vindo o carro preto E o carro preto também Tô aqui no meu Uber Uber Vai lá pro pasto de cabras do campo Ok cabra Obrigado 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 De nada Eu só chegar aqui Bom dia Bom dia Marissa Eu vi que você tava pulando lá do Do Uber Você com certeza veio do Uber Eu vi E hoje eu quero fazer uma coisa Eu quero sortear vocês todos Meus tios Tias Avós E avós Para morar na minha casa Quem gostaria Quem quer ficar Você quer ficar Eu quero ficar Quem de vocês quer ir lá Eu quero ir Você quer ir vó Aham Eu também Você quer ir vó Você Eu quero ficar Eu quero ir Tati É Tia Eu quero ficar Você vai ficar Tio É E você Eu quero ir Tá Um Dois Três E Quatro Ok Eu tenho quatro voluntários E você Vocês gostariam de Não Preferimos ficar aqui Ok Tá Vou fazer a bola de fogo Bola De Fogo Bola De Fogo Que Mata Geral Babu Tchau Não vai ser você Bola De Fogo Que Mata Geral Babu Não Pera aí Que Mata Não Que Perde Geral Babu Tchau Vai ser Você Vem comigo Quem que eu peguei Pra pegar a vovó Isso Mas então galera Eu vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Não se esqueçam de se inscrever E até a próxima galerinha Meu Deus Ela pegou Fogo Tchau Tchau